Vai, cadê aquela loja bacana de saldo? 10 reais essa peça. E a de baixo? 10 reais. Todas elas, as tendências, por 10 reais. Ah, gente, eu passo aqui na Dani, na Daniela, que tem o Plus Size, e eu encontro sempre com alguém. Hoje, por exemplo, eu encontro com a Bruna aqui. Vamos lá falar com ela, né? Bruna! Quem tá lá também, que tá escondida ali? A Angela. A Angela. Lá sempre se esconde a gente, mas hoje já apareceu. Vamos mostrar a novidade? Vamos mostrar, gente. Olha que lindo é esse bichinho, o lançamento. Certo. Nosso regatão. Ó, colcha nas laterais. Tem esse detalhe de fenda com o robado. Ah! Não está diferente na malha folha amiga. Olha isso! Malha fria, tá, gente? Não amassa, não está diferente. Esse desse é maravilhoso. Bolsinho, fenda bacana. Esse aí é o de 35? 35 reais. Que espetáculo, 35. Vamos mostrar mais, vamos mostrar mais. Olha esses modelos. Esse daqui é o nosso macaquinho com regulagem. Tem o bolso nas laterais. Certo. Certo. Nosso vestido Mônica com regulagem de baixo do colso. Esse daqui vai chover até o G3. Certo. Esse daqui é o nosso regatão também, ó. Longo, com o bolso nas laterais. Alça grossa, dá pra usar com sutiã. Muito bom. Esse vai chover até o tamanho G3 também. Muito bom, 50 reais. Aqui 35. Isso, o macaquinho é esse. Ah, olha que macaquinho bacana, gente. Tamanho. Esse vai vestido G1 ao G2. Por quê? Tem o elastex nas costas. E o elastex nas costas. Muito bem. Aqui? É o nosso Mônica. Certo. Esse é o do Arissa que a gente já mostrou. Esse aqui tem até o G4? Esse daqui vai chover até o G4. Vai chover até o G4. Tudo bem. E esse também vai chover até o G4. Tá o G4. Muito bom, hein. Tem o regulagem. Tem a pendinha aqui embaixo também. Olha, tem ali as pontas, pendinha. Esse aqui é esse preço. Esse que eu mostrei é esse preço. Vamos seguindo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar como é que vem da rua, né? A gente vai vir conversando, mostrando como é que chega da rua. Aí aqui tem mais um, que também já mostramos ali com outra estampa, né? E aquele que nós mostramos lá na ponta, né? Esse vai chover até o G4. E olha quanta coisa bacana, gente. Fernando, essa aqui é aquela loja que você mostra de madrugada, que tem banca lá na Rodrigues dos Santos? Sim. Mas também tá no shopping, que muita gente falava, eu não vou na madrugada, eu quero ir no shopping. No shopping eu compro com mais tranquilidade. Então tá no shopping. Aí chega no shopping e a pessoa fala, eu não encontro a loja. Vamos mostrar como é que chega? Vamos lá. Vamos pra rua, vem comigo. Rua Tears. Shopping Carindé. Estão vendo essa ponta aqui, ó? Esse aqui é esquina com a rua Hahnemann, estão vendo? Pra você não se perder, esse já vem é direto, ó. Ali tem pajé, shoptee, você vem e vai entrar no último corredor. Vem comigo. Vamos passando aqui, a galera aqui. Tudo bem? Olha, a Bruna tá ali, ela vai mostrar pra gente como é que chega. Vamos conversando, hein? Vamos conversando aqui. Vamos lá. A gente tá andando, é nesse corredor que é o último. Aí, ó. O loja 169. Tá bom. Tá aqui, ó, 169. Ela não anda, ela desfila, olha aí. Ela tá rindo, hein, gente? Ela tá rindo. Simbora. Chegamos na loja. Olha que beleza. Muito bom. Obrigado por me acompanhar de lá até aqui, fazer esse desfile pra gente. Muito bom. Ela é modelo, hein, gente? Alô, lojistas do Brás. Quem quiser, a Dani aí, depois pergunta pra gente no comentário aí. Eu mando a... Qual que é o Instagram seu lá, hein? Bruna Barbosa. Como é que escreve lá? Bruna Barbosa. Barbosa. B Barbosa. Tudo junto. Bruna Barbosa. Se você colocar Bruna Barbosa, já vai aparecer. O editor vai colocar aqui do lado. B Barbosa. Tá aqui, ó. Tá bem aqui do ladinho. Tão vendo aqui, gente? Aqui? Dali. Muito bom. Obrigado, viu? Faltou mostrar só o cartãozinho, que a galera fala. Fernando, eu quero cartão. Eu tiro print de tudo. Eu assisto na televisão e tiro foto com o meu celular. O pessoal manda mensagem pra gente. Tá aqui, ó. Rua Tears, Carindé. Rodrigues dos Santos. Rua Rio Bonito, na madrugada. E aqui no Carindé, até as duas da tarde? Meio dia. Meio dia. Mas também abre de madrugada, né? Sim, a gente abre a partir das duas da manhã e a gente já tá aqui. Loja 169. Essa é a fachada. Obrigado! Só gente boa. E aí? Tá curtindo o giro aqui no Carindé? Tem mais lojas pra mostrar, hein? Fica com a gente, hein? Ah, e deixa curtido. Essa daqui é a Oi Gata. Tem loja aqui no Carindé. Tem loja também no Shop Trees, mas eu vou mostrar aqui. Sempre cheia a loja. Sempre chovendo. O que ela tem? Muita gente conhece por ter o Plus Size, mas agora ela tem no Slim também. Eu vou mostrar os modelos e depois eu vou passar de novo falando de preço. Ó, isso aqui é um trijunto. Tá vendo? Ele veste um tamanho grande porque ele tem uma elasticidade bacana. Ó a regatinha como é que é, gente. Tá aqui. Algumas peças no Plus, outras no Slim. Então ficou bom, hein? Isso aqui, gente, é um conjunto, tá? Mas olha o detalhezinho aqui. O bolsinho tá aqui, bolso funcional. Esse aqui vem com, olha só, um cintinho. Aqui tem alguns também, a partir de 35, tá na promoção. Olha só, esse aqui tem 4% esses daqui. Olha esse, ó. Tá vendo? Eu falei que tinha um curto também, ó. É esse daqui, ó. Vocês estão vendo como é que é? Todo mundo vem aqui e acha que é conjunto, até eu. Ó, mas ele não é um conjunto, ó. Tá vendo? Esse aqui tem um detalhe que tem um bolsinho. Estão vendo aqui, ó? É um bolsinho. É aquele pra quem gosta, bem soltinho, bacana. Aqui tem mais um. Ah, tô vendo aqui, tem uma saia aqui. Ó. Ó, essa é Slim, ó. Vocês estão vendo aquele ali? Aquele lá tem um M e tem um GG. Então tem um Slim e tem um Plus. Eu ia perguntar nessa saia, Ana. Qual que é o preço dela? Essa daqui é 55, é um moletinho. Ah, é moletinho. Tá? 55, moletinho, Plus. Tá ajustado. Serve que tamanho, mais ou menos? Até o 52. Até o 52. É maravilhoso essa saia. Aqui é a parte de trás aqui, do que eu mostrei. A Ana vai sair comigo e falar de preço já, já, Ana. Esse verde aqui, bonito, hein? Que tamanhos que ele tem? Ele eu tenho do M ao GG. O M vestindo do 38. O GG até o 54. Preço dele? 70 reais alta cada. Mas é tudo de bom. Trim junto? Tamanho único, vestindo até um 48, 50. Que é esse aqui? Esse aqui, ó. Olha aí, e ela veste um 42, tá vestindo. Até o 50. Preço dele? Tá 80 reais, três peças. E esse aqui, regata? Esse é o Helena. Certo. Também eu tenho do M ao GG, 60 reais. Aqui, gente, é um conjunto? É um conjunto. Blusinha? Blusa e saia, 80 reais. 80 reais. Detalhe. Mostrei aqui no vídeo, gente, detalhezinho bacana. Esse aqui? 70 atacado, que é o nosso Natália. Certo. Até o tamanho 54. Muito bom. Aí tem promoção aqui na Lara de 35, tem até de 20, 3 por 100. Aqui, ó, 3 por 100, 4 por 100, 25. Esse aqui eu mostrei também, o pessoal já deve estar perguntando. Ó, esse lacinho é removível, ó. Certo. Ah, o que que é isso? Pode virar um cinto ali. Pode virar um cinto, se quiser. Tranquilo. Do M ao GG, 40 reais só. 40 reais do M ao GG, muito bom, hein? Esse aqui parece um conjunto, mas é. É um macaquinho. 55, lixo, estampado. Liso, estampado, o M ao GG, hein, gente? Preço? 55. 55. Esse aqui também, né? Esse é o nosso franque. Olha aí. Eu tenho fenda nas laterais, 55 reais. 55. Esse é o único que vai com 48, 50, ele é bem amplo, ó. Ah, muito bom, hein? Essa maniquinha é bem na cidade. Esse aqui? 65. Eu tenho ele também com as variantes ao contrário. Ah, tá. O lixo, estampado. Inverte. Todo lixo também eu tenho. Tem lixo inteiro. E esse aqui? 70 até o tamanho 52. Macacão. Macacão, muito bom. Com o tatinho na tela agora, 5 peças já enviam, 3 telefones, os 3 funcionam aqui, né? Isso. Ah, agora sim tá aí sem reflexo. 3 telefones, todos funcionam. Isso. Os endereços estão aí. Isso mesmo. A partir de 5 peças nós enviamos outros dos Correios, outros portadores do Braille. Tô no último corredor aqui do Carindé, o corredor dos elevadores. Se entrar por ali, é o último corredor também da rua Tis do Carindé. E aqui, ó. E aqui é a saída pra rua Hanneman. Vamos sair um pouquinho? Vamos lá. Aqui é o Carindé, como eu sempre mostro. Todas as lojas que eu mostro aqui. Com a Tis, com a Hanneman, último corredor. Você vem andando. Segunda loja. Já reencontrou, hein, gente? Continua o giro aqui no Carindé. Esse tour aqui. Eu vou mostrar agora uma moda boutique, gente. Que é um espetáculo, hein? Olha isso. Olha esse tecido, gente. Tem MG e GG, né? Todas as peças? Todas elas. Esse aqui chama muita atenção. Fernando, tem cores diferentes? Tem, hein? Olha só quantas cores tem aqui, ó. Vou dar um giro na loja aqui, hein? E as meninas vão me ajudar no preço. Vamos lá. Este daqui. Isso aqui é um envelope? Tipo um envelope, assim, amarra aqui? Um transpassado. Um transpassado, gente. Olha isso, ó. 75? 75. Estou falando que é a moda boutique, gente. Porque esse valor, você pode colocar uma margem bacana em cima. Esse aqui quanto? 65. 65. O conjunto, hein, gente? Esse aqui também, bolsinho. Versão diferente. Manguinha e regata. Aí, esse aqui é 75, gente. Mas, ó. Fenda. Olha que bonito. Aí, tem um conjuntinho aqui no shortinho. Quanto? 55. Panta Cura aqui, 70 reais. Esse daqui. Muito bom. Aí, nós temos aqui. Aqui, nós temos três preços. Esse da ponta é o mesmo preço desse daqui. Saia, 70. Os dois de saia da ponta. E esse do meio, o Panta Cura, 65. Tá bom. Vou mostrar aqui mais cores. A loja é belíssima, hein, gente? Olha que loja bonita. Olha isso. E aqui tem outras cores. Já mostrei todos eles, né? Falei ali também. Então, aqui tem o shortinho, tem o transpassado, tem o conjunto na manga, tem o conjunto nessa cor na regata. Tem de todas essas cores que estão aqui. Olha isso. Para envio, são quantas peças? Seis. Meia dúzia. Isso aqui são as blusinhas que estão aí, que eles estão fazendo a promoção dela, hein, gente? Tá por R$ 9,99, né? É da coleção passada, então já tá aqui como um saldo mesmo, né? R$ 9,99. Então, ficou bom, hein? Já pode perguntar delas aí, para colocar aí na encomenda também. Como é que chega aí, Fernando? Olha, ali é a rua Hahnemann. Aqui é o elevador. Lá é a rua Alexandrino. Aqui é o elevador. Então, você vem até o último corredor aqui, vai chegar no elevador. Lá na frente é a Rua Tears. Você vem andando até o último corredor aqui dos elevadores. Vão vendo? Já vem essa faixinha azul aqui e a faixinha cinza e branca. E aí já encontrou essa loja aqui, a Nonô Underline Modas. Vou mostrar o contatinho no cartão para você tirar o print, hein? Tá na tela, hein, gente? Toda a informação para vocês, olha aí. Tranquilo? Nonô Underline Modas, o telefone, tem catálogo lá. Pode tirar todas as dúvidas. Faz envio, tem pacote saindo sempre aqui. Ônibus, excursão, transportador, o que precisar, né? Dica boa, hein, gente? Aí o pessoal fala, Fernando, cadê aquela loja de saldo? Tá aqui. Cadê aquela loja bacana de saldo? Já imaginou se levar para colocar na sua loja? Um vestido aqui como esse, que é um duna pipoca com lastex. Dá para usar com o portadinho, dá para usar a ciganinha. Quanto vamos fazer esse vestido aqui para quem acompanha o canal aqui? Para quem acompanha o canal, quem falar que veio pelo YouTube, hein? 27, vai cair mais um real. 27, não falar nada, vai pagar 28. Olha a qualidade, gente. Estão vendo? Que beleza. Muito bom. Eu gravei nessa loja e o pessoal ficou falando assim, Fernando, mas essa loja de verdade mesmo? É. Eles trabalham somente com saldos. Tem o topzinho, o cropped com bojo de 10 reais. Eu vou mostrar um já já para vocês, ó. Quanto você pagaria... Aí, por aí, ó. Essa peça aqui, ó. Junto com essa aqui, ó. Que é um short saia no cirrê e com tule. E essa daqui também. E aquela ali. Quanto você pagaria? O preço está aqui em cima. Eu vou mostrar daqui a pouco. Fica no vídeo. Já, já eu mostro. Primeiro eu vou lá. Ó, daqui a pouquinho eu vou falar também, ó. Desse aqui, ó. Que é o shortinho do, né? Com o bolsinho na frente, sem bolsinho, 10 reais. Mas vamos voltar para cá, porque aqui deu um trabalho, hein, gente? Esse daqui é um cropped de algodão com estampa, com cores do verão. Olha aqui. Todas elas, as tendências, por 10 reais. O que aconteceu quando eu gravei o vídeo aqui? Acabou uma vez. Ficou a gente na filha de espera. Acabou de novo. Ficou a gente. Já é a terceira reposição? É a terceira reposição desses croppeds aqui, gente, ó. É um cropped de algodão, olha só. Com estampa, tem cores. A t-shirt também, né? A t-shirt está ali, né? É, essa é de visco lycra. Ah, tá. Tem a t-shirt de visco lycra? Tem as senhoras que gostam, aquelas cores bonitas. Tem os jovens também, que querem uma cor diferente. Tem t-shirt como essa. Vou puxar uma aqui, hein? Vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma. Ó, 10 reais isso aqui? Gente, quanto você pode colocar na sua loja? Essa aqui é visco lycra, tá, gente? São t-shirts na visco lycra. Tem tanto no animal print, se quiser no poá, aquela senhorinha que gosta. Tem, por que não? Xadrez. Eu sei que você tem uma cliente ou jovem, ou senhorinha, ou aquela que gosta do mais clássico. Todas elas podem aqui. E são muito boas, ó. Eles compram de saldo mesmo e vão vender a 10 reais. Tranquilo? Aí eu venho pra cá, gente. Não vou nem falar desse biquíni aqui, que tá aqui, porque ele acabou e tá na confecção, a oficina tá demorando, então eu vou falar de outra coisa. Então não... Se quem viu o vídeo passado do biquíni, esquece do biquíni por enquanto, tá? Isso aqui é tule. 10 reais. Aqui nós temos vários tipos de shortinho. Isso aqui é um short saia? Short saia. 10 reais. Ribana? 10 reais. Malha bubble? 10 reais. Esse aqui parece um corcelê, né? Olha aí. Fica bem bacana. Tem bojo. 10 reais. Agora, esse que eu mostrei. Esse aqui, você vai no shopping, é no mínimo uns 20, 25 reais. Porque ele é um tecido diferenciado, olha a parte de trás toda, aqui, ó. E eu vou falar pra vocês, 10 reais. Fernando, tá certo esse preço? 10 reais essa peça. E a de baixo? 10 reais. E aquela que eu mostrei lá também, shortinho saia, não sei rir, com tule, 10 reais. Também. Vamos pegar ali, vamos mostrar. Quanto eles pegam ali, eu vou mostrar aqui em cima, ó. Essas daqui arrebentaram de vender, hein? 10 reais. Essa aqui eu mostrei. É o mesmo daquele ali. Agora, olha esse aqui, ó. Vou até subir aqui. Olha aí, ó. É tipo um shortinho assim, né? É um shortinho por baixo, ó. É um shortinho. Aí vem a saia e um tule aqui. Moda Blogueira. As meninas ficam enlouquecidas. Quanto você colocaria na sua loja isso aqui? Pense. Não escreva aí no comentário, não. Nos comentários você pode falar. Obrigado, Fernando. Fernando, eu sou de tal cidade. Fernando, eu assisto você. Então, pode falar. Mas que preço você colocaria aí? Se eu tivesse uma loja, eu colocaria ali uns 34,90 e ia vender fácil. Quanto por cento a mais aqui? Se eu paguei 10, vender por 34,90? Mais de 20%. De 200%. De 20% não. De 270%. É pra aí. Porque vale a pena. Eu sou meio ruim de conta. Você que é bom de matemática. Tá aí. É. Se você colocar ali ele a 100%, seria 20. A 200, seria 30. É isso aí. Uns 250%. É isso aí. Mais ou menos isso. Tranquilo. Olha aí, ó. Gente. Tipo, não é sucesso. Olha, isso aqui é um material, tipo um poliamido, um negócio assim. Esse aqui também faz sucesso. Vamos ver. Shortinho Duna. Shortinho Duna. O crop é de 10 também? 10 também. Tem bojo. Shortinho Duna, 10 reais. Tem tamanhos? O crop já é Duna, tá? Ele é um Duna mais liso. Ah, é um Duna mais fininho, gente. O short eu tenho tamanho e o crop de tamanho único. O crop de tamanho único. E esse aqui também é tamanho único, tá, gente? E o short tem PMG, né? PMG e GG. E GG também, hein? Vamos pra t-shirt que eu falei aqui? Ó. T-shirt. 10. Vamos puxar uma aqui? Vamos. Vou pegar uma verde aqui. Ó, que desenho bonito. Vou passando pra frente, hein? Vamos pegar outra. Ó, tendência aqui, hein? Vou pegar mais uma. Brooklyn. Muito bom. Fernando, eu vi ali na parede, ali, um vestido de 25. É isso mesmo? É isso mesmo. Ó, tem um forrinho aqui, hein? Tem um forrinho aqui em cima, hein? Ó, bojo. Malha bubble. Olha como é que ele fica. É o tamanho único. Gente, por 25 reais dá pra colocar margem boa na sua loja. E esse aqui que é um Duna? Esse vestido aqui, ele tá no preço de... 35. 35. Olha aí. Agora, essa calça aqui, que tem bolso, friso, lastex na volta toda. Tem aqui o detalhezinho. Forro. Forro. 18,50. Mas só se levar 20 peças da calça. Ah, mas eu vou colocar 20 calças pretas na minha loja? Não. Tem preta. Tem verde. Tem o caramelo. Tem... Terra. Mais 10 cores. Fernando, essa saia balone aí. 10. Ó, o shortinho eu já mostrei. Detalhe. Isso aqui é ribana, hein, gente? Ribana. 10 reais. Isso aqui é ribana. Com bojo. 10 reais. Só o bojo. Vai ver o preço de um bojo, quanto é que é? Um par de bojo, né? Pra você colocar na peça. Mas a costura, a confecção e tudo mais. O preço tá imbatível. Eu já gravei aqui uma vez. Eu vou mostrar até com onde que fica direitinho. A loja de saldo, porque é muita coisa pra mostrar. Aqui tem uns de 20 que são com brilho no lurex aqui, olha só. Tem um brilhozinho. Tranquilo, gente? Muito bom, hein? Isso aqui é uma pantalona? O que que é? Ah, não é? Tá bom. Então não é deles, hein, gente? Mas aqui tá 20, porque é do vizinho? É do vizinho. Eu falei, mas tá caro esse aqui, hein? É, mas tá caro esse aqui, 20 reais. Geralmente é 10. Então, tá vendo? Na loja, aqui do lado, vende a 20 e um parecido. Aí aqui, tá 10. Olha aí, ó. Aqui tá 10, gente. Aqui seria... É disso que eu tô falando. Olha aqui, ó. 10, 10. Muito bom, né? Eu tô rindo porque é um espetáculo, gente. É a loja que você queria conhecer. Fernando, mas eu tenho medo de comprar. O que que eu faço? Pois bem, nós estamos aqui, gente. Esse aqui é o Corredor 2. Eu vou explicar pra vocês. Você entrou na Nova Feirinha, aquele primeiro corredor lá é 1. Esse aqui é o 2, aí vai ter o 3. Cada uma cor, certo? Aí, nesses corredores, assim, transversais, ele tem número. Você vai procurar o Corredor 17. Você pode entrar pela entrada principal, entra no primeiro corredor, pula pra cá e vem andando. Até o 17. É na esquina do 17, com o Corredor 2. Não tem como errar. Faz o quê? Um mês que eu vim aqui? Uns três semanas que eu vim aqui e mostrei a loja. A loja continua aqui. Então, gente, não pode deixar pra depois. Não pode perder tempo. Tá bom? Nova Feirinha da Madrugada Brás São Paulo. Vamos mostrar o contato. Tá aqui na tela. Tem uns cartõezinhos ali. O pessoal sempre vem aqui e oferece um café pra gente. Né? Tá aqui, ó. Tá no brilho aqui, ó. 963528610. Isamodas.brasil, Corredor 17, Box 807. Não tem como errar, gente. Bom, esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado. Se você estiver vendo esse vídeo... Aqui fica a data no YouTube, tá, gente? Se você estiver vendo esse vídeo daqui três semanas, pode ser que algum desses produtos não tenha mais. Mas eles sempre trazem saldos. Sempre trazem. Certo? Ah, o 718 que eu falei, tá ali, marcado ali em cima. 718. Tranquilo? Muito obrigado a todos que ficaram. Espero que eu, humildemente, esteja ajudando você a ganhar dinheiro. Loja de preço único, final de ano, sacoleira. Você que revende pela internet, ali naquelas plataformas de venda. Sucesso, crescimento pra todo mundo. E continue assistindo e curtindo nossos vídeos. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto